Música Eu andei a queimar inutilmente A esperança de quem vive o momento Sogando e que voltas mais novamente A casa que foi nossa tanto tempo As sombras que passaram sem alento Alucinadamente eu bem te via Ouvi a tua voz na voz do vento Se por acaso o vento aporta a via Não quero agora viver mais na tua rua Não és meu nem já sou tua Não importa o meu sofrer Segue o teu rumo Nesta tua boca tensura Quando o abuso é loucura Nada mais há de fazer Se por acaso o dia Tu pensares Em deixa da mulher Que hoje prepare Não penses em escrever para voltar Não aceitarei mais o que tu queres Tu foste o mar sem fim de falsidade De alguém do preconceito De Deus Porém eu tinha o leve da verdade E não, não me perdi Graças a Deus Não quero agora viver mais na tua rua Não és meu nem já sou tua Não importa o meu sofrer Segue o teu rumo Nesta tua boca tensura Quanto é loucura Nada mais há de fazer Quanto é loucura Nada mais há de fazer Quanto é loucura Quanto é loucura